Música Começámos hoje um novo formato de programa na Universidade Aberta, na RTP2. Procuramos estar mais próximo dos alunos e da realidade por eles vivida. São histórias de vida na primeira pessoa de alunos que vivem em pontos muito diferentes do território nacional e um pouco por todo o mundo. Nas conversas abertas falamos de uma universidade centralizada que permite que a diáspora portuguesa continue a estudar na língua de Camões. Neste novo formato vamos ter em estúdio a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados para falar do contributo deste modelo virtual de aprendizagem. Também visitámos o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, no Montijo. Conhecemos Filomena Rodrigues, aluna do último ano da Licenciatura de Ciências Sociais que acompanhámos ao longo de um dia de trabalho. Filomena tem 48 anos e é assistente técnica na Câmara Municipal de Setúbal. Filomena é funcionária da Câmara Municipal de Setúbal. Foi numa sala de autarquia que decidiu mudar o rumo da sua vida. É finalista da Licenciatura de Ciências Sociais da Universidade Aberta. Não foi nesta sala, mas foi numa sala aqui ao lado, onde estávamos a sair de um confinamento e trabalhávamos por turnos, como somos aqui algumas, e no final do dia eu estava a trabalhar com duas colegas que estão aqui hoje e que também são estudantes da Universidade Aberta e disse assim para o ar, olha, vou-me inscrever na Universidade. Oi? Vais-te inscrever na Universidade? O que é isso? Agora, depois de velha, o que é que se passa aqui? Não, porque não, tenho esse sonho, porque é que não vou inscrever-me? E já tinha ouvido falar no e-learning, na Universidade Aberta, o poder estudar em casa, com o meu horário, com as minhas famílias, com as minhas coisas todas, não é, que nós temos, e entrei no site da Universidade Aberta e fiz a minha inscrição, eu e as minhas duas colegas. Entramos as três, fizemos o nosso exame, no lado do Montijo, mais de 23, isto foi, creio que setembro, por aí, em dezembro, saíram as colocações e lá estávamos nós na Universidade, sem saber muito bem o que era. O entusiasmo e a resiliência de Filomena foram o incentivo para que muitas outras colegas se candidatassem à Universidade. E o termos colegas no nosso, ali, ao nosso lado, ajuda-nos a darmos força umas às outras, ou seja, eu hoje não sou capaz, olha, tenho uma dúvida aqui, olha, não consigo, às vezes as nossas horas de almoço, às vezes o nosso café, acaba por dizer, olha, já fizeste aquela atividade formativa, olha, já fizeste, e acaba por ser a nossa companhia, acaba por ser aqui as nossas muletas, somos as muletas umas das outras, sem dúvida. Na vida da Filomena, entre o trabalho na autarquia, a vida associativa e académica e as obrigações familiares, todos os minutos são cronometrados. E há aquele bichinho de, eu não estudei quando deveria, mas até gostava de metrajar, até me gostava de vestir de preto, até gostava de fazer o meu percurso como deve ser, acho que mereço isso depois de tanto esforço. E venho parar aos golfinhos. E é um grupo giro, que faz aqui umas coisas engraçadas, e isto bichinho fica. E que venho uma vez, venho duas, e começo a participar sempre. Tornou-se delegada do núcleo da Delegação Regional da Associação Académica, os golfinhos. Hoje, veio ao Centro Local de Aprendizagem do Montijo, preparar a recepção aos novos alunos. Os novos alunos não conhecem o que é este ensino, isto é tudo novo, é internet, o que é isto da internet. E ouvir ao Clá é exatamente isto, é o materializar da nossa universidade, da nossa instituição. Os Centros, serviços descentralizados da universidade, além de desempenharem um papel de esclarecimento de dúvidas administrativas e logísticas, promovem a divulgação das ofertas formativas e apoiam os alunos de forma personalizada. Temos que desconstruir um pouco este papel e esta figura institucional. Temos de a ter, claro, óbvio, mas também o nosso papel e a nossa imagem também prima por prestar aqui o nosso apoio emocional aos nossos estudantes que estão a passar por uma trajetória exigente. Portanto, eles estão a dividir e estão a conciliar as várias esferas da vida pessoal e profissional e agora acrescentam mais uma que é académica e, portanto, por vezes, e como eles próprios muitos indicam, é um caminho solitário. E nós estamos aqui também para mostrar que não, não estão sozinhos. Há aqui um rosto da universidade, há aqui uma pessoa da universidade que nos pode, portanto, ajudar nesta caminhada. É um turbilhão de emoções. Obviamente, quando nós chegamos e, como lhe disse há pouco, nós passamos muitos anos sem estudar. O dito estudar na altura normal, quando somos novos, é tudo muito natural. Quando isto acontece, já numa idade mais tardia, nós temos uma quadratura toda à nossa volta. Temos a família, o trabalho, tudo, não é? E enquadrar tudo isto há alturas em que nos dá vontade de porquê que eu me meti nisto. Eu tinha uma vida tão tranquila. E porquê que eu agora me meti nisto? E nessas alturas, quando nos sentimos mais sós, ou quando às vezes estamos às duas, três da manhã e sem saber para onde é que nos virar nos apontamentos, ou porquê? Mas não. Há ali mais qualquer coisa e vemos um colega que até nos pergunta, olha, já fizeste a atividade formativa? E dá-nos esse estímulo. Mas temos muitas vezes vontade de existir, sim. Sim, porque é um estudo solitário. E é preciso muita disciplina, é preciso força de vontade, é preciso apoio familiar. Eu tenho o meu marido, que me ajuda imensa com o Pedro, porque se calhar não tinha conseguido estudar e tudo o resto. São os caminhos de quem tem o sonho de estudar, independentemente da idade e ocupação profissional. Os meus pais vêm da Veira Baixa, no interior. Não estudaram. Faziam a antiga quarta classe à noite, não é? E vieram trabalhar para Lisboa, como tantas outras pessoas vieram na altura e depois para Setúbal, mais tarde. Sou filha única. Os meus pais foram pais já bastante tarde e houve sempre aquele desejo da filha estudar, não é? Ser mais do que eles próprios, seguir outros passos, ter outra cultura. E este desejo ficou sempre a vontade de os satisfazer. E a Universidade Aberta surge numa fase em que eles já cá não estão, em que eu já tinha perdido a minha mãe e que depois perdi o meu pai. E passei por um problema oncológico, tive um divórcio e quando um dia parei e olhei para mim e pensei, se calhar está na altura de fazeres alguma coisa por ti e de evoluires. E foi assim que eu venho parar a esta aventura, a este realizar de sonho, a esta vontade também deles. Deram, lá onde quer que estejam, muita força para realizar o sonho. Miguel é formado em desporto, também já estudou tarde. Portanto, quer um, quer outro, nós temos a noção do que é estudar fora da idade e do sacrifício e da disciplina e da rotina que isso nos traz. Obviamente que nós pensamos para o Pedro que ele o faça no tempo dele, não é? Mas sim, temos o sonho que ele estuda e eu acho que o Pedro é muito curioso e gosta do conhecimento. Nesta rúbrica internacional vamos até à cidade de Brisbane, capital da província de Queensland, na Austrália. É lá que se encontra Carla Amorim, a viver há 11 anos. Está em 53 anos e trabalha no Departamento de Saúde da província de Queensland, onde é responsável pelos processos de reintegração no posto de trabalho de pessoas com baixa por doença ou acidente. Nós desafiámo-la a que nos contasse como é que é viver do outro lado do mundo e estudar em português. As imagens que vamos ver foram registradas pela Carla para este programa. A Carla iniciou a licenciatura de História na Universidade Aberta. Entrevistámo-la com 10 horas de diferença horária. Vamos ver. Como é que a Carla conheceu a Universidade Aberta? Em si, eu sou acerca da Universidade Aberta há muitos anos atrás e me inscrevi na Universidade Aberta, a portuguesa, há mais de 10 anos atrás. Foi numa altura, numa altura em que eles ainda enviavam os papéis por correio. Foi há muitos, muitos, muitos anos atrás. E só que pronto, eu na altura tinha filhos pequenos, uma vida muito atarafada, portanto não pude continuar. E, mas a ideia, mas sempre pronto, fiquei com aquela ideia da Universidade Aberta. E pronto, e agora estando numa fase da minha vida em que as coisas estão mais calmas e eu acho que tenho mais tempo, apesar de, eu não vou fazer o curso, eu não estou, eu não vou conseguir fazer o curso tipo como uma aluna o tempo inteiro. Eu não vou conseguir fazer as cadeiras todas, por exemplo, o semestre, as cadeiras todas desse semestre. Vai ser mais lentamente. Mas pronto, estou numa fase em que eu acho que tenho esse tempo e, portanto, decidi dar esse passo. Pode definir numa só palavra o que foi dar esse passo? Oh, é excitante. Eu estou super entusiasmada. É excitante. Para quem é português e vive no estrangeiro, o que é que a Universidade Aberta representa? É mais um espaço luminoso, onde eu posso ir, para onde eu posso ir, onde eu posso estar, onde eu me vou sentir em casa, porque vou ter esse pedaço de Portugal, onde eu vou estar a sentir bem, porque vou estar a estudar História, que eu adoro, vou poder falar português. Portanto, é o... Muito sinceramente, isto é um... Se calhar sou um bocado esquisito, mas é tipo um espaço luminoso, bom, um espaço bom. A Carla trabalha na área de saúde, porquê uma licenciatura em História? Por prazer. Por prazer, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o meu trabalho, nunca teve a ver com nenhum, tipo, outro emprego que eu tenha tido, nada. Isto é puramente por interesse. Eu adoro História. Para estudar em português e manter o português como a sua primeira língua, o que é que faz? Eu leio todos os dias, religiosamente, as notícias de Portugal. No meu telemóvel, nos apps do RTP, ou da SIC, ou da CNN Portugal. Mas leio todos os dias. De vez em quando, dependendo de quem está a jogar, posso ouvir um relato na Antena 1. futebol. Leio livros. Livros em língua portuguesa. Devo dizer que é difícil, porque é difícil encontrar aqui, na Austrália, pelo menos em Brisbane. Talvez também seja um bocado culpa minha, porque também nunca andei assim a procurar onde é que eu posso encontrar livros escritos em português. Mas o que eu faço, eu tenho um e-reader e faço muitas vezes o download de livros escritos em português. A Carla já viajou muito e viveu na Dinamarca antes de ir viver para a Austrália. Como é que caracteriza os australianos? Os australianos são pessoas super hospitaleiras, muito, muito pés na terra. Uma forma de ver a vida muito diferente, eu acho. Muito específica. E eu gosto da maneira como eles vivem, como eles veem a vida. Se lhe pedíssemos para fazer um retário de três dias, o que é que aconselharia a ver e fazer? O que é que eu recomendaria? Há um sítio chamado South Bank, que é na margem do Rio, que é onde, aliás, tem assim uma marginal onde tem os teatros, tem a biblioteca, a biblioteca da cidade, a biblioteca de Queensland, aliás, e depois tem um parque enorme, com cafés, pubs. Depois tem uma piscina artificial enorme para os adultos, para as crianças. Depois tem, tipo, não é carroceis, mas tipo umas coisas que, tipo, nem sei como é que é de chamar aquilo. Umas, não é máquinas, mas umas coisas, pronto, que ajudam as crianças para brincarem, são redes, são coisas assim, em geral, elas podem pular e pronto. Mas é enorme, é enorme, uma extensão enorme, como digo, na margem do Rio, depois tem o Rio, também é tipo o Rio de Ouro. Eu sou de Porto, com esse, de Ribeira. Portanto, lembra-me muito o Porto, apesar de ser diferente, mas é o Rio. Portanto, o South Bank seria, de certeza absoluta, um sítio onde eu, que eu aconselharia os visitantes a visitar, os visitantes a visitar, os visitantes a ir, mas eu acho que eu aconselharia também as pessoas a saírem um bocado, isto parece um bocado contraditório, mas saírem um bocado da cidade, porque há sítios muito bonitos ao longo da costa, tanto do Gold Coast, como do Sunshine Coast, portanto, a Sul e a Norte. Isto é mais caso as pessoas queiram ir para a praia, porque aqui tem praias fabulosas, tanto a Norte como a Sul. O Sul, talvez, um bocado mais turístico, onde tem o Surfers Paradise e, pronto, praias muito conhecidas, o Norte não é tão conhecido, mas tem praias lindas, 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 e eu muitas vezes vou para esses lados. Além disso, ir ao centro da cidade, pronto, ver os nightlife, também conhecer essa parte. Em relação à comida, o que é que teríamos que provar, além da carne de canguru e de crocodilo? Os australianos adoram fast food. Nós temos aqui o McDonald's, o Hungry Jack's, temos o Subway's, temos Red Rooster, temos imensos, eles adoram, em cada esquina há um fast food. É, tipo, obrigatório. Como as farmácias em Portugal, pronto, aqui existem fast food e eles comem muitas das suas refeições são fast food. Mas se for, assim, digamos, uma coisa tipicamente australiana, eu acho que diria um produto que eles têm, que é chamado Vegemite, que é tipo uma manteiga. Para terminar, se está-me a fazer sinal que quer acrescentar alguma coisa, diga, por favor. Sim, eu tenho esta sede de conhecimento e adoro aprender e enriquecer-me pessoalmente com conhecimentos, eu acho que, eu não sei, eu acho que sabedoria e conhecimento é aquilo que nos faz a nós, é algo que nós que trazemos connosco e aconteça o que acontece a nós, temos em nós, de modo que eu considero isso extremamente importante. E para as pessoas como eu, ou mais ou menos como eu, não desistam porque nunca é tarde. Pode ser que nunca venham a usar o conhecimento que adquirem, porque lá está no meu caso, eu não sei, acho que nunca vou usar história, mas simplesmente o prazer de adquirir o conhecimento, lá está, isso nunca, uma pessoa nunca é tarde mais para fazer, para aprender. E o fato de hoje em dia termos tecnologias que nos permitem, por exemplo, como no meu caso, estar a estudar em Portugal ou numa universidade portuguesa estando do outro lado do mundo, eles abriram portas que antes estavam completamente fechadas, quer dizer, que nem se imaginavam. Portanto, hoje em dia há tantas, tantas, tantas possibilidades de uma pessoa conseguir concretizar esse desejo de aprender e de se enriquecer. Portanto, eu acho que o meu desafio seria para as pessoas aproveitem. Não tenham medo, se falharam e falharam, não tem problema nenhum. Especialmente se estão a fazer isto numa de tipo para se enriquecerem, pronto, ao menos tentaram, mas não desistam porque já têm uma certa idade, ou porque é difícil, ou porque isto ou aquilo. Hoje em dia não há desculpas. Portanto, aceitem o desafio e estudem, se quiserem, se gostarem, e pronto, se for esse o desejo. Eu queria deixar essa mensagem. A Carla enviou-nos um vídeo a que chama Portugal no meu jardim, que eu gostava de mostrar. E quando vim para a Austrália, quis ter um bocadinho de Portugal comigo no jardim. Eu então plantei esta oliveira, que está agora enorme, e depois plantei esta nas pereiras, que está muito bonita também. E esta é a minha maneira de ter Portugal comigo no meu jardim todos os dias. As histórias que ouvimos e vimos só são possíveis com o modelo de ensino à distância que permite ultrapassar restrições de tempo e de barrairas geográficas. Senhora Bastonária, da Ordem dos Contabilistas Certificados, muito obrigada por estar connosco no programa. Eu começo-lhe por perguntar, estas frequentes mudanças de legislação que obrigam, naturalmente, a atualizações. O ensino à distância vai revolucionar esta atualização dos contabilistas? Vem, sem dúvida. Obrigada pelo convite para estar aqui presente. Veio e veio revolucionar, eu diria, o mundo e a forma da aprendizagem que hoje em dia é livre para todos. Eu diria que é das maiores oportunidades que temos nesta década, é precisamente termos o ensino à distância, a capacidade de aprender à distância onde estivermos, à distância muitas vezes de um clique, e podemos estar nos sítios mais remotos, até mudando de país, e podemos continuar a acompanhar tudo. Portanto, é uma evolução que foi fantástica para todos, e espero que se mantenha e que evolua, não no sentido de estarmos à distância, porque isso já estamos a viver esse mundo, mas ainda que evolua em termos de conteúdos, em termos de tudo aquilo que se disponibiliza a todos os utilizadores. Foi um passo importantíssimo, acho que a pandemia teve um... Trouxe-se, não é? Um virar de página. Trouxe-se um virar de página, foi muito... Teve essa grande... Foi uma das partes positivas da pandemia, trazer essa nova realidade, que foi para ficar, e é extremamente importante. Aliás, as duas experiências, histórias que ouvimos, não é? Experiências muito importantes, duas mulheres, hoje... Mas hoje... Não é por acaso, as mulheres realmente tiveram ou têm, às vezes, mais dificuldade em se deslocar, em estar mais tempo ausente, quer do trabalho, quer da casa, e por isso, com estas experiências, prova-nos que o ensino à distância é fundamental para que ninguém fique para trás. E isso é que é muito importante. A Wardai tem tido um papel muito importante na formação, a distância dos, enfim, dos seus associados. Sem dúvida, aliás, como disse, nós temos que ter recorrentemente formação. As alterações legislativas são imensas, estamos constantemente a ser bombardeados, digamos assim, com nova legislação, novas aplicações, e por isso é extremamente importante estarmos sempre atualizados. A formação à distância deu, em uma abertura maior, de estarmos cada vez mais a acompanhar todas essas realidades, estejamos onde estivermos, no sítio mais remoto de Portugal, ou até fora de Portugal, e poder acompanhar diariamente tudo o que se passa, em bloco, vendo um formador que não está a transmitir informação, sem ter que procurar ou estudar tanto como em outras circunstâncias. Tínhamos que ler o Diário da República, ler toda a legislação e interpretar sozinhos. Agora não, temos sempre um apoio permanente, todos os contabilistas certificados têm esse apoio, o que é extremamente importante para todos e para o desenvolvimento da profissão. Dizia-me há pouco, em conversa, que a própria legislação vai alterar e vai obrigar a que os contabilistas passem a ter uma certificação online, é assim? É para as entradas, há uma grande alteração em termos de estatutos de todas as ordens, não é só para a ordem dos contabilistas, em que as ordens passam a ser obrigadas a ter novos modelos de acesso à profissão, e um deles obriga precisamente à disponibilização de formação e essa formação tem que ser disponibilizada à distância, precisamente para permitir que todos tenham as mesmas oportunidades, porque lá está quem está num sítio mais remoto, por exemplo, estamos a falar das ilhas em que a ordem até vai dar, muitas vezes presencialmente, formação a algumas das ilhas, falámos, por exemplo, dos Açores, mas a outras ilhas não vai, e portanto esses colegas deixavam de ter esta oportunidade e por isso é que os acessos têm que garantir que a formação seja disponibilizada a todos os profissionais que queiram entrar numa profissão em sistemas também online para lhes permitirem não lhes tirar oportunidades. Doutora Paula Franco, como é que os contabilistas estão a reagir a estas alterações? Muito bem, aliás, nós atingimos no ano de 2023 1.120.000 de formandos online, portanto isso é extraordinário para uma ordem profissional, para aquilo que quer atingir todos os contabilistas e lhes dar formação recorrente, é fantástico, quer dizer, a subida destes números tem sido extraordinária, quais, eu diria, tem-se multiplicado todos os anos, o que é ótimo, e por isso sabemos que estamos no caminho certo, precisamente porque os contabilistas têm reagido muito bem e têm procurado esses meios de formação à distância. O papel é que a ordem pode ter mais no sentido de formar estes técnicos superiores? Bom, a ordem tem também um papel de uma entidade pública que tem que fazer o seu serviço público também, portanto formamos contabilistas certificados, mas a nossa formação muitas vezes é aberta à sociedade e é isso que também sentimos, temos esse papel importante naquilo que é a legislação fiscal, na literacia financeira, que é tão importante, e gostaríamos de que ela chegasse a cada vez mais pessoas, cidadãos, jovens, para que todos reagíssemos de forma diferente à fiscalidade e também à contabilidade, mas mais à fiscalidade. E esse vosso papel é feito através das redes? Também é feito através das redes. Que vocês têm, não é? O portal, as redes? Sim, através deste portal, este 1.120.000 que eu disse de formando-nos em streaming, é um bocadinho através quer do YouTube, livre, para todos assistirem, quer através de um canal próprio que temos, que é o CC Clix, que é lá está à distância de um Clix, formação permanente disponível para todos os contabilistas certificados em qualquer lugar do mundo e que é extremamente importante para nós e para esse desenvolvimento profissional. Mas também no canal YouTube, livre, para toda a sociedade poder assistir e poder ver e poder também melhorar a sua literacia financeira. É um projeto que queremos que vá muito mais além e que aí, lá está, todos estes meios nos vão ajudar a isso, chegar aos jovens, chegar à escola, até na fase inicial do primeiro ciclo dos jovens entre os 6 e os 10 anos, que é tão importante trazer um bocadinho de literacia financeira a todos. O que é que falta a estes jovens? Falta este conhecimento, esta literacia financeira. Nós hoje vimos que a fiscalidade é um bicho-papão para quase todos os cidadãos, mesmo cidadãos que estão perfeitamente aptos a gerir uma empresa, mas que depois não conseguem lidar com a fiscalidade. E por isso é preciso desconstruir, é preciso explicá-la melhor, é preciso explicá-la com palavras simples, porque a própria palavreada ou tecnologia da fiscalidade não é fácil, é muito complexo e, portanto, é preciso desconstruir um pouco para que todos os cidadãos possam ter, a igualdade de circunstâncias, conhecimento sobre estas matérias. E é isso que a Ordem, também no seu papel de entidade pública, procura fazer. O que é que esta ferramenta nos pode trazer? Esta ferramenta pode-nos trazer imensas oportunidades, nomeadamente esclarecimento a tal literacia financeira, que é tão importante, a literacia fiscal. E o que é que nós temos com estas pequenas ferramentas que lançamos? Questões muito curtas, para que o cidadão comum consiga aprender. Temos uma rúbrica que se chama, ou sabia que? No fundo é pequenos sketches de um ou dois minutos para elucidar sobre matérias fiscais, portanto, esclarecer em um ou dois minutos, é uma coisa fantástica, numa linguagem tão compacta. E é isso que queremos fazer, é conseguir atingir a generalidade da população portuguesa e trazer literacia financeira a todos. E depois também já há vídeos mais prolongados, mais de 10 minutos, 8 minutos, já há mais, que já aprofundam de outra forma e que já explicam mais promenorizadamente algumas matérias. Mas o que queremos é isso, é que os contabilistas certificados consigam trabalhar cada vez melhor com os seus clientes, porque os seus clientes já têm um conhecimento diferente. E, portanto, toda esta evolução que queremos implementar e trazer para os cidadãos de uma forma geral é benéfico para todos e para a profissão, vai ser muito bom. Nós assistimos nestas duas histórias que ouvimos, tanto de uma aluna que vive aqui em Portugal como outra que vive lá fora, na Austrália, que elas recorreram a uma instituição pública de ensino a distância, 20 e muitos anos depois. Na ordem dos contabilistas, há casos também assim? Há muitos casos de hoje de contabilistas, de pessoas que se licenciaram mais tarde e que estão agora a entrar na ordem, e é ótimo incentivarmos. Nós precisamos de contabilistas certificados, precisamos de contabilistas qualificados, pessoas que realmente gostem e que venham para esta área por gosto. E a idade, muitas vezes, dá essa maturidade de gostar daquilo que fazemos. Por isso é muito bom sentirmos que temos hoje já adultos a terminar as suas licenciaturas e depois a enverdarem pela entrada na ordem dos contabilistas novos profissionais, já com outra maturidade, com uma capacitação diferente, o que é muito bom. Sra. Doutora, porque havia muitos contabilistas que não eram certificados? Há muitos técnicos de contabilidade, isto é, não contabilistas certificados, que são, no fundo, técnicos, que ajudam e são indispensáveis também no desenvolvimento da profissão, são pessoas que estão nos gabinetes de contabilidade, nos escritórios de contabilidade, a fazer muitas tarefas, tarefas muito próximas daquilo que os contabilistas certificados fazem, mas sem poderem assumir essas responsabilidades. E, por isso, a esses técnicos de contabilidade, muitas vezes, esta oportunidade de estudar à distância, se calhar é a forma de eles conseguirem terminar uma licenciatura e poder ser contabilistas certificados. Quase para fecharmos, e disse há pouco, hoje é o dia da mulher. Já há muitas mulheres na contabilidade? Imensas. Há um maior número de mulheres do que de homens. Isto tem evoluído neste sentido. A contabilidade era essencialmente uma profissão de homens. Uma profissão de homens, não é? E tem evoluído no sentido contrário, em que temos mais mulheres hoje em dia, embora ainda continuem a exercer mais, isto é, a ser responsáveis pelas demonstrações financeiras, ainda existem mais homens que mulheres. Mas isto rapidamente será ultrapassado. Esta questão é porque os cargos de maior, enfim, relevância ainda continuam? Ainda, ainda, ainda um pouco. Fora das mulheres. Ainda porque também as mulheres têm outras prioridades, se calhar. Mas quando têm estas prioridades, devem ter a oportunidade de o fazer. E lá está, o ensino à distância, a formação à distância, dá-lhes essa oportunidade. Deem qualquer hora, depois de cumprir todas as suas funções que acham que têm de cumprir em termos familiares, por exemplo, em relação aos filhos, de poderem aceder às formações. E isso é extremamente importante e dá-lhes muito mais oportunidades do que tinham no passado. Obrigada, doutora Paula Franco, pelos seus esclarecimentos. A formação na ordem do Dia dos Contabilistas Certificados. Histórias de vida de quem estuda à distância na Universidade Aberta. Nós voltamos dentro de 15 dias. Até lá. Fique bem. Fique bem. Fique bem.